Olá! O choro ou o chorinho é um estilo da música popular brasileira, principalmente instrumental, que surgiu no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, que ganhou forte expressão nacional, tornando-se um símbolo da cultura brasileira. O pai de choro foi Joaquim Calado Jr., um exímio flautista que organizou, na década de 1870, um grupo de músicos com o nome de Choro do Calado. Os historiadores concordam que o chorinho brasileiro é um estilo peculiar de interpretar diversos gêneros musicais. Ligeiro, brejeiro, choroso e muito comunicativo, não há quem não se encante ao ouvir a junção de instrumentos como a flauta, o violão de sete cordas, o cavaquinho, o pandeiro. Atualmente, um grupo de mulheres se uniu e fortalece o chorinho no centro da capital catarinense todos os sábados, mantendo viva a memória das nossas raízes e trazendo alegria a quem passa. Hoje eu recebo algumas das integrantes do Roda de Choro Mulherinho. O Mulher em Foco está começando. O Mulher em Foco está começando. O Mulher em Foco está começando. Olá, gente! Poucas coisas têm mais a cara do Brasil do que o chorinho. Instrumentos como o violão de sete cordas, o cavaquinho, o pandeiro, o flauta, entre outros. O choro se desenvolveu na mistura entre o erudito e o popular. Com um jeito despojado de tocar, várias mulheres reunidas por puro prazer resultaram no aumento da vida cultural da nossa capital. Roda de Choro Mulherinho, sejam bem-vindas! Tudo bem? Eu queria que se apresentassem. Vamos lá. A primeira é a... Angela. Toca que instrumento? Com a flauta transversal. Eu sou a Eva, toco clarineta. Janete e pandeiro. Mara, toco cavaquinho. Olha, e como é que essas mulheres se encontraram, hein, Angela? Então, a gente se conheceu pelas Rodas de Choro de Florianópolis, né? Foi se formando esse grupo, assim, de mulheres unidas por essa paixão pelo choro. E foram surgindo agrupamentos pra tocar, né? Pra fazer estudos, além de estar participando dessas rodas. Isso foi virando um grupo de WhatsApp e começou a virar um movimento mesmo, um desejo de a gente trazer essa nossa paixão pelo choro às ruas, assim, as mulheres unidas. E, Mara, me diz uma coisa, nesse grupo de WhatsApp, quantas mulheres fazem parte? É um grande grupo, né? Eu acho que já tem o quê? Umas 50? É, mais ou menos isso, né? É grande, o grupo tá grande. Então, Janete, então dá pra dizer, então, que todas essas mulheres se conhecem pelo nome? Eu acredito que sim. A maioria delas, 60, 50 nomes, eu acho que pode ser difícil a gente esquecer o nome de alguma delas, né? Eva, vocês estão há seis meses tocando ao sábado juntas no centro histórico de Florianópolis, né? E resgatando também essa parte cultural, fazendo com que as pessoas vão até o centro no final de semana, que antes era tão vazio, fiquem ali num bar com as crianças. Você faz parte desse grupo que toca nos sábados desde o começo? Isso, faço parte desse primeiro encontro, com alegria. É um lugar onde, inclusive, comecei a aprender choro. Eu, dentro das minhas práticas musicais, tinha outros trabalhos. Foi meu primeiro envolvimento com o choro, foi com a professora Ângela, professora Natália e aprendendo com todo o resto da mulherada que sempre chega a todos. Então, me diz uma coisa, Janete, menino não entra? Entra, a roda é aberta, a roda é livre, né? As mulheres têm o predomínio da roda de conduzirem, né? Mas é uma roda aberta. Isso quer dizer o que, Ângela? Que se, de repente, tem um homem lá no centro que também gosta de música, sabe tocar um instrumento, e está naquela roda ali no sábado, ele pode sentar junto e tocar um instrumento? Qualquer chorão, chorona, chorone, é bem-vinde. Todo mundo aceita, né? Todo mundo junto. A gente quer só trazer o assunto, né? A gente quer trazer essa grande questão que vem de muito tempo, que vem do passado, né? Que acaba que resulta em hoje a gente olhar para o passado e ver grandes lacunas históricas entre uma compositora e outra que a gente conhece. E a gente olhar e ter dúvidas sobre a autoria das músicas, porque as mulheres não podiam ser compositoras, né? Então, a gente tem muitas polêmicas sobre isso, a gente não sabe se foram elas que compuseram músicas que estão em nome de compositores, a gente não sabe se são de compositoras. Então, a grande questão é um assunto histórico, né? Um assunto que é muito maior do que a gente que vive hoje. É verdade, né? Muita coisa do passado e nesse meio tempo também teve a força da bossa nova, que acabou muitas vezes o chorinho ficando um pouquinho de lado, depois retomou. Mas, Mara, a mesma coisa, por que o choro? Você toca outros estilos musicais também? Então, eu comecei na música muito cedo, com 14 anos e no violão. Como eu sou professora formada em música e professora de musicalização, eu tenho trabalho com outros instrumentos também, flauta, percussão. Um pouquinho a gente tem que conhecer para passar para a criança, né? Que é interessante trabalhar, inicializar na música. O choro veio para mim desde 2019, quando eu participei de um festival de choro aqui em Florianópolis, no Campeche, é um festival da primavera do Campeche. E foi assim, paixão, e o cavaquinho veio na sequência. A Luciana Rabello veio fazer um... Que é uma grande cavaquinista do Rio de Janeiro, da Casa do Choro do Rio de Janeiro. Ela veio fazer uma oficina e ali eu me apaixonei. E desde então, eu não consigo hoje tocar outro estilo, que não seja o choro e conhecer, porque é um gênero muito... Ele é muito, né? A gente, dentro do choro, a gente tem o machixe, tem o lundu, tem a polca, são ritmos, né? E aí é muito abrangente, é muito gostoso. É bom demais. E vocês se conheceram na pandemia? Foi antes? Algumas já se conheciam antes, Jonete? Eu conheci a Natália, inclusive eu tinha feito contato com a Natália. Pessoalmente eu não a conhecia, mas sabia que era uma grande mestre. E aí falei pra ela, poxa, quando que a gente vai fazer uma roda com as mulheres? Porque assim, a gente sentia dificuldade de ter acesso às rodas, né? É um ambiente bem masculino. E eu como estudando o pandeiro, que é um instrumento também, que é só um pandeiro na roda, então assim... Então pra eu tocar numa roda era bem difícil. Então eu estudava sozinha com a internet. E aí falei com a Natália, ela falou, olha, a gente tá com esse planejamento. E uns cinco meses depois, a gente entrou em contato com as meninas e começou esse movimento lindo aí. Que o sábado pra nós é uma festa, a gente ama estar lá. Tá nesse grupo do WhatsApp, são 50 ou mais mulheres que conversam, que combinam quem vai naquele final de semana. Imagino que seja assim, né, Eva? Muitas de vocês vieram de outras cidades, se conheceram através da música, Eva? Sim, eu acho que a música, ela é realmente esse momento de comunhão, assim, né? Tem pessoas... Floripa é um lugar onde passa muita gente de muitos lugares, né? Por ser uma cidade, às vezes, universitária, mesmo a Ângela veio de São Paulo. A Janete, nossa, manezinha oficial, tudo de Blumenau, né, Mara? Eu nasci em Curitiba, mas me criei em Floripa, então eu sempre digo que sou daqui de Floripa. Tem umas meninas do Chile na roda. Realmente é um momento de encontro pra gente falar essa linguagem universal que é a música, né? Essa coisa bonita da música. Que maravilha! E a nossa equipe esteve no Centro Histórico de Florianópolis, acompanhando, se divertindo e conhecendo mais sobre esse grupo. Vamos chamar a matéria? Aos poucos, elas e o público vão chegando e ganhando a rua. E não é uma rua qualquer, não. É a rua Vitor Meireles, no coração de Floripa. Então a gente vai chegando aqui aos sábados, vai devagarinho se encontrando, ajeitando seus lugares, vai passando som, trocando ideias, vamos combinando o repertório do que a gente vai tocar, né, o que a gente pode preparar, porque é tudo muito espontâneo e sempre depende muito da musicalidade de cada mulher que vem aqui contribuir e fortalecer esse movimento. Na roda, o choro é afinado. Fora dela, tem gente que dança, se alegra, outros apenas admiram e se encantam com a música e com o grupo de mulheres instrumentistas. Encantador, porque normalmente são grupos mistos, né? E essa afinidade feminina é um ouvido especial que se articula. E aqui é um lugar muito especial de se vir no sábado, né? É uma coisa familiar, é um passeio bom. Eu até trouxe a minha mãe de 82 anos, está ali sentadinha, veio de Porto Alegre também para prestigiar, e eu vim trazer ela aqui para conhecer. A gente tem percebido que é um momento que muitas famílias têm vindo, famílias, pessoas mais idosas, pessoas com crianças pequenas, animais. Então tem sido um movimento também bastante acolhedor nesse sentido. As pessoas podem vir, trazem as suas cadeirinhas, encontram uma sombra de uma das árvores que a gente tem aqui pela rua. Então é mais ou menos esse, o gosto, o cheiro da roda de choro Mulherio. E a gente deixa, em nome do coletivo, um convite a todo mundo que quiser ouvir e também participar para vir aos sábados aqui na rua Vitor Meirelles a partir da uma da tarde. Que maravilha, que encontro delicioso! Angela, o choro, o chorinho, pode chamar de qualquer um dos dois nomes? Pode chamar de qualquer nome, choro, chorinho. É um nome que existem inúmeras teorias para o surgimento dele. Uma que eu gosto bastante é que ele tem origem das músicas europeias que vieram junto com a corte para o Rio de Janeiro, principalmente a polca. E tinham, enfim, inúmeras, quadrilha, gavota, essas danças que a corte usava para os encontros. E conforme foi se criando a classe trabalhadora ali no Rio de Janeiro, esses negros, esses escravos recém-libertos que foram tocar nas bandas, corporações, tocavam esses estilos musicais, mas de uma forma amolecida, mais chorada. Então eles eram chamados de os chorões. Olha, os chorões chegaram. Essa é uma das teorias. Então tem várias versões, né? O choro é ligeiro, brejeiro e melancólico. Eu quero saber um pouco mais sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. O choro é ligeiro, brejeiro e melancólico. Que delícia começar o segundo bloco com Brasileirinho de Valdir Azevedo, em 1949. É um choro muito conhecido, foi tocado até na abertura dos Jogos Olímpicos, eu estava pesquisando sobre isso, acho que de 2004, se não me engano, e quando toca, todo mundo adora, mas ele tem letra, e a letra foi feita depois, pelo Rui Pereira da Costa, anos mais tarde. Eu deixei aquela pergunta no primeiro bloco sobre o chorinho é triste, é melancólico, como a Ângela falou, ele é choroso, mas ao mesmo tempo ele tem esse mix, essa coisa de ser gostoso, da vontade de dançar, mas ao mesmo tempo dá uma emoção. É isso mesmo? É isso, até me admira justo a Ângela falar do choroso, porque eu que gosto mais dos chorosos e ela gosta de todos os animados. Verdade. Por mim eu só toco os chorosos e pela Ângela só toco os animados. Então tem essa preferência aí, Simara? Olha, bom, o choro virou paixão, eu não sei dizer, porque eu gosto de todos. Tem umas melodias que realmente toca muito, é uma sequência melódica que é como se a gente voltasse no tempo, de uma, não sei, eu quando estive aqui no festival, justamente tive esse déjà vu, como se eu já tivesse vivido aquilo. E foi uma melodia de um choro que me trouxe isso. E é como se eu estivesse voltando para casa. Essa foi a sensação que eu tive quando eu ouvi a música e foi o que me fez vir para Florianópolis e morar aqui. Maravilha, né? Mexe, né? Saiu do Blumenau, veio para cá. E Janete, como você se sente fazendo parte desse grupo tão gostoso, né? Eu acredito que vocês se tornaram amigas, né? Convivem no final de semana. Como você se sente assim? Trabalha ainda durante a semana? O que você faz? Eu vivo, eu sou como formação pedagoga, mas estou aposentada. E há seis anos eu venho estudando choro. E hoje eu vivo de música. E esse grupo a gente chama de bonde, é o bonde da alegria. Porque a gente passa a semana inteira, a semana inteira, já conversando sobre o sábado, a roupa que vai, o batom que vai usar, a música que vai tocar. Então, assim, para nós é uma alegria, né? É saúde mental isso. E Eva, além de musicista, música, você toca teu clarinete, o que faz você trabalhar? Dá para viver da música no Brasil, assim, claro, muitos vivem, né? Mas é um meio difícil. Sim, eu vivo da música, já fazem mais de dez anos. Eu sou formada em música, sou mestra em música pela Udesc, aqui de Floripa, né? E formei lá na ULM, depois chama MSP de São Paulo, em clarinete, clarinete popular. E tem um trabalho autoral, então eu vivo entre os trabalhos musicais. Tem outro projeto meu junto com outros colegas, que chama Fanfarra da Ponte. Então eu transito entre esses projetos de tocar e de estudar música, né? De dar aula. Ô, Ângela, você veio de São Paulo para Florianópolis, mora aqui e vive da música também? Também, também. Há desde... eu preciso fazer as contas agora, mas eu acho que faz uns 15 anos. Só está quase uma manezinha, né? E vocês tiveram a ideia, por que o Centro Histórico, né? E não um outro lugar, um projeto que tivesse talvez um retorno financeiro? Ou a coisa ainda vai acontecer, está nos planos ali? A gente subiu na onda e a gente está surfando. O Centro Histórico é muito especial, justamente por ser muito viável para todo mundo, né? Porque é um lugar que, tanto para quem vai tocar, quanto para quem vai assistir, uma roda de choro, ela vive especialmente da paixão das pessoas pelo choro. Então é importante que a gente pense, quando vai fazer uma roda de choro, na sua própria... na vida própria que ela cria. Uma roda, ela é uma chama, que quando você acende, ela não se apaga mais. Então existem rodas que existem há 50 anos, né? No Centro de São Paulo, por exemplo, na Contemporânea, a roda ali existe uma roda há 50 anos que é feita ali. Então é uma coisa que a gente acende essa chama e espera que ela continue, né? E o Centro é uma rua fechada, segura, aberta. É maravilhoso. Eu que venho de São Paulo, acho essa configuração da gente poder estar na rua, no lugar central, seguros e de uma forma que é completamente aberta para quem quiser vir. Eu acho isso maravilhoso. Quem quiser fazer parte, né? Ou assistir, ou conhecer. Imagino quantas crianças nunca ouviram, né? Nessa era de internet, de música eletrônica. Muitas pessoas não têm oportunidade de apreciar e de gostar, né? Janete, você já, nesses sinais de semana, vocês tocando juntas, mulherio, no Centro Histórico de Florianópolis, você já percebeu algum retorno? Alguém já olhou e olhou assim, reconheço, que legal, me ensina, vou trazer meu instrumento semana que vem. Tem alguma história para contar, Janete? Isso acontece todos os sábados, inclusive a gente abre a roda e já chama a pessoa para sentar na roda e fazer parte, né? E também no domingo eu estava tocando na lagoa e uma pessoa me reconheceu, ah, você é lá do grupo de Choro Mulherio. Então, assim, a gente está tendo uma visibilidade bem bacana. Está muito bacana isso. Falando em visibilidade, vocês estão nas redes sociais, quem quiser conhecer mais também pode ir no Centro de Florianópolis, todos os catarinenses, né? Podem vir. Tem sempre, então, seis meses, né? Logo, logo vai fazer um ano. Eva, vocês já conversaram sobre algum novo projeto que vão fazer juntas? Sim, tem uma equipe de produção, a nossa produtora Carol Cantelli, que está pensando outros projetos, até comentando isso sobre os frutos, né, que a gente já está colhendo em tão pouco tempo. Eu tenho um filhinho de cinco anos que me incomodou, me incomodou para eu convidar uma amiguinha dele da escola, também de cinco anos, da turminha dele. Eu fiquei muito encucada porque não era das amigas que ele mais fala e depois eu entendi que ele estava imaginando que essa amiga poderia gostar de tocar na roda. Então, eu sinto que esse fenômeno de ter mulheres tocando povoa o imaginário também para as crianças imaginarem outras crianças, mulheres, meninas, né, outras mulheres tocando. Que maravilha, né? Abre oportunidades, né, não só de conhecer a nossa história, quando a gente toca a música, a gente tira os problemas também que a terra nos coloca e a música nos tira, né, traz alegria a cada momento. Isso é maravilhoso. E sobre as músicas autorais, o grupo já tem alguma, Ângela? Temos a Nath, que é a nossa grande compositora aí, uma compositora de mão cheia, né, gente? A gente é tudo fã dela. Natália Livramento. Natália Livramento. Eu também acompanho as minhas músicas e a gente toca com... é uma alegria imensa, assim, é muito feliz ver a nossa música vir ao mundo, assim, pelas mãos dessas mulheres, assim, com tanta alegria, com tanto amor. Aí, se eu pedir para tocar um pouquinho dessa música, assim, autoral aí de vocês, daria hoje? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maravilha, não? Se pexiguiam, disse isso. Olha, que delícia, né, gente? Continuem assim, né? Isso é muito importante. E as surpresas que vocês tiveram, assim, esses cinco, seis meses, tocando no centro de Florianópolis, vocês ficaram mais conhecidas, né? Um público que talvez não tivesse tanto acesso. É isso, Eva? Aconteceu? Você trabalha com música, você vive da música, mas é um público que, de repente, não tinha contato e começou a ter. E você tem essa mesma percepção? Sim, eu acho muito bonito isso da gente estar nessa posição, assim, da cidade, né? Estar ali no centro-leste, que vai passar agora por uma revitalização, né? Eu estava até conversando com um dos sócios ali da Bugil, do centro, que é o bar onde nos acolhe, né? É bacana contar também desse bar que abre as portas de coração aberto para a gente. E estava me contando que muito dos casos de violência da cidade, ele me falou um número que agora eu não vou lembrar, eram nessa região da cidade. E agora, por estar movimentado, por estar gente lá funcionando, né, trabalhando, a cultura viva, estão ocupando a rua com música, com dança, com festa, com balanço, isso deixa também a cidade segura, né? E dá acesso, né? Porque é gratuito, a pessoa chega lá e pode entrar em contato, como tu acabou de dizer, com uma música que nem imaginava ouvir naquele dia, né? E é uma nova opção de passeio, né? Um novo lugar. Antes o centro ficava assim, tão solitário nos finais de semana. E como a Eva falou, agora mais alegre, mais segura e mais feliz. Ô Mara, qual instrumento não pode faltar no choro? Assim, vocês comentaram agora, está faltando alguns instrumentos para tocar, algumas integrantes não estão com alguns instrumentos. Qual assim, obrigada a fazer parte? Então, a primeira formação era violão, flauto e cavaco, né? E aí, Pixinguinha trouxe o pandeiro. Por acaso, foi Pixinguinha que trouxe o pandeiro para o choro, né? Assim, das histórias que a gente conhece, né? Da história do choro. E seria até estranho eu não falar que o cavaco é um instrumento bem essencial. Está faltando o nosso violão sete cordas, que é a Natália Livramento, a nossa professora, né? Compositora também e violonista. Mas o choro, ele é um gênero que agrega tanto os instrumentos. Ele é tão assim, como a roda é, porque a roda é isso, né? Foi o que mais me chamou a atenção. É que você é convidado e você entra, né? Faz a tua melodia, faz a tua harmonia, tem espaço para todos, é um coração enorme. E os instrumentos aconteceram isso também. O choro foi assimilando o piano, né? Foi assimilando dos sopros todos os sax. Bom, o sax, pichinha também, tocou, né? Era um saxofonista também. Mas tanto na percussão, quanto cordas, violino, né? Fica muito bonito. Então ele tem isso, né? É um gênero que ele vai agregando outros instrumentos. Então, Eva, todos os instrumentos podem fazer parte, né? Eu imaginava que eram instrumentos que pudessem ser facilmente carregados às ruas, aos locais boêmios, né? Que você fala em violão, realmente me causa estranheza. Mas deve ficar lindíssimo. Faz parte, então. Isso do choro, que foi a nossa primeira música urbana, assim, né? Tem sempre uma correlação entre o jazz nos Estados Unidos e o choro no Brasil. Então, na verdade, o pandeiro, que é um instrumento originalmente árabe, né? Que foi, talvez, trazido para o Brasil por essa nossa herança moura, né? E aí o bandolim, mais essa parte ibérica, né? O bandolim, parece, eu ouvi dizer, depois vocês confiram no Google para não falar fake news, mas o violão de sete cotas parece que tem uma herança russa. É isso mesmo? Não sei. Sim, já ouvi falar também. Então é bonito ver também essa coisa viva que tu citou, né? Como a própria participação dos instrumentos formam, assim, um Brasil que foi se formando, né? Essa instrumentação coincide com a nossa própria formação enquanto povo brasileiro, né? Que o Darcy Ribeiro falava, né? Essa nossa herança indígena, nossa herança africana, nossa herança ibérica, toda ela fundida na presença dos instrumentos também, né? Que maravilha! Você falou, Anjo, no começo que, para saber as informações, há versões, né? Da história do choro, e vocês leem, tem nos livros, na internet, mas tem pessoas que vocês podem ter contatos, senhores e senhoras mais velhos, que sabem contar mais sobre a música? É, isso é essencial, né? Essas pessoas que detêm esse conhecimento que não está escrito, né? Tem muitas coisas que a gente não consegue descobrir pesquisando no Google, pesquisando em livros, histórias que a gente escuta nas rodas de choro, sobre polêmicas que aconteceram, romances, enfim, inúmeras histórias. A gente brinca que é contigo, né? Da história do choro, e a gente tem essa paixão por ficar conversando também sobre isso, né? Trocando ideias com... Essas pessoas mais velhas são essenciais, assim, é maravilhoso poder ir nas rodas, né? Tem muitas rodas aqui em Floripa, tem também em São Paulo. Em todos os lugares, eu acho, do Brasil, a gente tem essa velha guarda do choro, que tem muito a ensinar sobre a história do choro no Brasil. É que maravilha, imagino que muitas emoções ainda serão vividas. E alguma notícia, Ângela, alguma novidade, alguma coisa que aconteceu esse ano, surpresas boas, que você tem a contar? Uma muito boa que a gente vai conseguir fazer uma formação de choro voltado para mulheres e diversidades de gênero. A gente conseguiu ser aprovadas no edital Elisabeth Anderle. E a gente vai tratar dos diferentes estilos, dos subgêneros, do choro, como a Mara falou, né? De uma forma cronológica. Começou lá atrás, tinha a abaneira, a polca, e depois vem o choro, o choro sambado, a valsa. São inúmeros subgêneros. E a gente vai fazer essa formação voltada para os instrumentos solistas, vai ser um grupo. Os instrumentos acompanhadores harmônicos, né? Cavaquinho, violão, pode vir em outros instrumentos também. E os instrumentos de percussão, né? E a gente vai fazer aulas voltadas para cada um dessas funções que esses instrumentos fazem na música. E também as práticas coletivas que são muito importantes, né? Que é como... é o que é a roda de choro, mas de uma forma mais pedagógica, né? Que é muito importante, que inclusive é o que tem difundido e revitalizado o choro pelo Brasil. É esse tratamento mais pedagógico. É trazer esse conhecimento, que é um conhecimento oral, que surgiu na rua, cultura popular. E dar uma formalização a ele levar as escolas, criar partituras. Isso é o que foi feito com o jazz. E isso é o que tem feito o choro se tornar uma música mais universal. Porque aí uma pessoa... por exemplo, esses dias apareceu um pianista espanhol na roda. Eu queria partituras de choro. Aí eu dei algumas dicas para ele e falou, mas é muito pouco. Eu falei, mas é muito pouco. A gente tem muito pouco mesmo, né? Em comparação à música europeia, à música americana, norte-americana. A gente ainda carece muito dessa criação de material e desses núcleos de pesquisa e desenvolvimento. Assim, a gente... para a gente é uma vitória, assim, uma alegria. E quem quiser contribuir, a gente... para a gente é muito importante. Entre em contato com a gente no Instagram, que a gente está sempre precisando de apoio, assim... É isso. Os nossos sonhos, né? São muito grandes, não cabem. Muito obrigada. Parabéns, gente, por essa união. Imagino que faz bem para todo mundo e para vocês também, né? Que novos projetos venham, surjam. E que continuem juntas, que esse grupo do WhatsApp cresça ainda mais. 50 mulheres, 60, 100, que se unam, que viajem juntas, que toquem. Que maravilha. Para encerrar, escolham, por favor, algo para tocar. E eu aproveito e já deixo um abraço e agradeço a todas vocês. Roda de choro, mulherio. Muito obrigada. Roda de choro. Roda de choro. Roda de choro.